Você sabia que o seu Ford te ajuda nas arrancadas quando você para em um plano inclinado e no controle do seu veículo em situações difíceis de dirigir? Primeiro vamos ver o sistema de assistência de partida em rampas, que funciona assim. Quando você para, o sistema reconhece automaticamente a inclinação e se ativa. Quando você solta o pedal do freio, o sistema mantém o veículo imóvel durante alguns segundos. Assim, enquanto você solta o freio e pisa no acelerador, o sistema evita que o veículo desça a ladeira abaixo. E uma vez que o motor desenvolve potência suficiente, os freios são liberados automaticamente. Ah, e tem mais, também funciona em marcha ré. Por outro lado, o controle de estabilidade ajuda você a manter o controle quando perceber que o veículo se desestabiliza, permitindo que você siga o trajeto desejado. Utiliza o sistema de freios desacelerando, de forma independente, cada roda para manter o veículo estável. Além disso, oferece suporte especial para caminhos com condições adversas e melhora o conforto ao evitar que as rodas patinem em curvas muito fechadas. Enquanto você dirige, a luz do sistema vai se acender caso ele seja ativado. Para condições de direção especial ou extraordinária, você vai poder desativá-lo no botão do painel central ou no menu de configuração do computador de bordo. Continue conhecendo tudo o que o seu Ford pode oferecer.